Este é o detetive Remo Bellini. É ele quem vai cuidar do seu caso. Por favor, encontre ela pra mim. É muito importante. Essa é Beatriz, a moça que eu te falei ontem. Ela vai ser nossa assistente. Chega o porra da Beatriz! Joga a mulher pra colocar! Cuidado. As mulheres são uma ilusão. Vou ter que me revistar. Para com isso. Anda. Anda. Eita.